Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Fazem quase três meses aí que a gente não tem nenhuma lenda no canal, eu já expliquei pra vocês. Final do ano foi um tempo pra mim bem turbulento, muitas coisas aconteceram, coisas boas, coisas ruins. E só agora eu consegui resolver as coisas e agora a gente vai começar a voltar até as lendas aqui no canal. E é o seguinte, mano, antes de falar aqui do março, primeira lenda que eu quero voltar esse ano, já quero voltar com a minha moto nova, porque, mano, eu comprei ela, eu quero fazer questão de ela estar sempre aparecendo aqui no canal. No caso, eu comprei uma BMW R1250, que é uma moto que ainda vai pro Chile, mas é uma moto, mano, que eu uso no dia a dia, é uma moto maravilhosa. E ela tem tudo a ver na lenda que a gente vai visitar hoje, que é a lenda da estrada amaldiçoada. Uma lenda que vocês que acompanham aqui no meu canal conhecem essa estrada, né, mano? É uma estrada rural, de terra, certo? Bem esburacada, que inclusive, né, mano, é a moto certa pra isso. Mano, ela foi feita pra isso, né? Pra ali mesmo, filho. Lá ninguém escapa, mano. Se tiver alguma coisa, essa moto pega. Pega. E é o seguinte, mano, lá é uma estrada, chama a estrada amaldiçoada, porque lá acontecem muitas coisas estranhas, tá ligado? Já foi encontrado corpos lá, é uma estrada bem estranha, que, mano, quase ninguém passa lá de noite. E quem passa, vai com outras intenções lá, tá ligado? Pra fazer ritual, esses bagulho, eu não entendo, nem vamos, a gente nem mexe com isso, a gente não tem nem opinião sobre isso, acho que cada um tem sua religião e eu respeito muito. Mas a gente vai nessa estrada amaldiçoada, porque não é caçador de lenda, não é corajoso. E tomara que a gente consiga ir, porque as últimas vezes que eu fui caminhar a moto, não deu bom, galera, não deu bom. A moto desliga, acontece muita coisa, é muito estranho lá. E a chance de a gente topar uma galera lá é muito grande, porque lá é muito movimentado, a madrugada inteira. E agora eu vou falar sobre o Márcio, o Márcio vai comigo nessa lenda, né, mano? Mano, é nóis. Eu fiz questão dele comigo, galera, porque já sabe, né, o Márcio, militar, né, Márcio? Brabo, né, Márcio? Né, mano? Polícia brabo, polícia brabo. Polícia brabo, conhecemos ele, eu acho que eu vou ficar mais seguro, é meu amigão. Eu sei que se ter alguma briga lá, eu resolvo, entendeu? Eu acho que eu resolvo. Mas o Márcio vai comigo, porque, mano, o Márcio também falou que queria conhecer esse lugar. Ele falou, vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo, mas vamos descobrir hoje, mano. Porque o Márcio, galera, é o seguinte, ele não tem medo de assombração, inclusive ele até fala que não acredita nessas coisas direito. É, não tem muito medo, não. Não tem mesmo. Eu só acredito no que eu vejo, mano. Então, agora sim, eu vou te mostrar. Então, eu vou levar o Márcio pra mostrar pra ele e também, relaxa que o Márcio, eu tô pra sua segurança, tá? Vou te proteger. Você me protege? Vou te proteger. Então, vamos com a moto nova. Lembrando, se vocês gostam de lenda, já deixa o like e bora, estrada amaldiçoada de noitão, ó. Só tá, mano, só tá a gente em casa. Nesse momento que eu tô gravando agora, galera, tá, os meninos estão em São Paulo, os caras estão viajando, não tem ninguém, ó. A casa tá um completo breu. E, mas não é assim, só nós dois. Nós é doido e vai dar bom. Vamos pegar o capacete e bora. Bora ligar a moto aqui, ó. Botar a chave no pescoço e bora. Chegamos, chegamos. Chegamos, mano. Chegamos, gente. Cadê a lanterna aí, Márcio? Ah, mano, eu tô meio em Cabreira, já vou em 300, mano. Se aparecer alguma coisa aqui, é meu. Demorou. Mano, é um lugar, gente, vocês não tem noção, dá muito medo, mano. Ah! Ai, caralho. Tá errado, já. Tem que ficar de olho até na mata, Márcio. Ficar de olho, mano. Tem tudo, gente. Aqui é a estrada amaldiçoada. Aqui é o lugar onde ninguém vem de madrugada, tá ligado? Ninguém mesmo. O mais estranho, ó, vou até parar aqui pra mostrar pra vocês. Nós chegou aqui na rua e apareceu, é assim, começou a piscar vermelho. Tá vendo ali, Márcio, ó? Não, não, não começou a piscar. Ó, tá piscando vermelho. Eu acho que é pneu, sei lá. Caralho. Aí, ó, começa a dar tudo errado, né? E eu falei, ai, meu Deus, fodeu. Falei que aqui é estranho, hein, viado. Ó, que estranho aqui, ó. Aqui, mano, ninguém, ninguém, gente, ninguém tem coragem de vir aqui de madrugada. Nem tem o porquê aqui, tá ligado? Nem tem o porquê. E aqui cada vez tá diferente. Nossa, o meu lanter, ó. O meu lanter desligou. A lanterna parou de... Olha lá, viado. Até a lanterna. O bagulho é cabuloso aqui mesmo, viu, mano? Olha pra trás também, mano. Tô de olho, mano. Ó. Ei, ei, caralho. Porra, velho. Vai, sai, sai, sai. Vai, sai, sai. Vai, sai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou pegar. Marcio, a moto caiu. Pegue ele, Marcio. Eu vou pegar. Vem aqui. Vem aqui. Não atira não, Marcio. Não atira não. Vem aqui. Vem pôr a mão na cabeça. Para. 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 Marcio, volta. Claro que ele foi, mano. Para. Marcio, volta. Acho que quebrou a moto. Ô, Marcio, volta aqui. Vem aqui, viado. Eles botam aí mais. Vai. Sai. Ô, Marcio. Bota aí mais, viado. Eu tô sozinho aqui. Será que o Renato tá bem? Eu tô sozinho. Deixa eu ver o Renato. Acho que é mais alguém aqui. Eu tô fudido. Eu tô sozinho. Tô sem arma. Tô sem nada. Eu não vou conseguir levantar a moto sozinha. Marcio, volta aqui. Correia, você tá bem? Não, machucar o joelho. A moto cai em cima de mim. Viado, o mato aqui é muito alto. Olha aqui. Ô, viado, deixa eu sozinho, não. Ele pode tá aí mais. Acho que eu vou lampar da moto aqui, ó. Você tá bem, mano? Não, a moto cai em cima de mim, mano. Meu joelho, velho. Juro mesmo. Putz, mano. Eu tentei pegar. Não, viado. Você é louco. Mas eu voltei pra ver se tava bem, mano. Vem pra mais alguém. Será que ele tentou roubar a moto? Eu acho que foi, mano. Eu não vi ele dando voz de assalto. Eu só tava atrás de você. Eu só vi depois, mano. Eu tô tirando foto aqui. Rasgou tudo minha calça. Que bagulho louco, mano. Sempre aqui dá uma zica. Ajuda eu, hein? Eu voltei pra ver se tava bem, mano. Não, a moto cai em cima do meu joelho, velho. Tá doendo pra caralho. Porque eu bati o joelho aqui, eu acho. Vamos tentar levantar. Ficar de olho aqui, mano. Pera aí. A gente não vai conseguir levantar sozinho, né, Paulo? Deixa ele do outro lado aqui. Pera aí. Acho que quebrou a moto, velho. Vai. Tipo, tá. Cuidado pro pezinho aí. Vem. Vai. Nossa, pesado pra porra. Vai. Vai. Acho que quebrou a moto, viado. Quebrou, né? Deixa eu ver. Ô, viado, olha pra trás aí, viado. Vai que eu fico cuidando aqui, mano. Nossa senhora, viado. Nossa, a gente só pegou na capinha do motor, mano. Aqui é plástico ainda. Nossa, viado. E eu fiquei com medo de acertar você, mano. Eu achei que você ia atirar nele. Falei, não. Tá, eu ia, mas você tava na minha frente, mano. Não deu. Mano, levou muita sorte. Só pegou aqui. Mano, o cara caiu pra dentro do mato aí, ó. Tá nessa direção pra cá, ó. Aqui eu falei pra você agora. Você acredita que é perigoso aqui? Aqui é duro, hein, mano. Vamos vazar? Vamos. Mano, duro aqui. Ele correu pra lá. Quer que eu continue pra frente ou é melhor voltar? Eu acho que é melhor voltar, porque ele tá pro meio do mato, mano. Eu nem sei se ela vai ligar. Não, não quer ligar, não. Vai que eu tô fazendo a segurança aqui. Não quer ligar, não. Vai, voltou. Vira ela aí. Ah, velho, mas peraí, peraí. Não entra, não. Machucou meu joelho. Pode vir. Mano, eu vou reto ou coisa eu vou mais rápido. Depois eu vou entrar pro mato com ela, viado. Vai. Vai, mano. Aparecer agora eu atiro, mano. Viado, cuidado. Vai deixar o surdo, viado. Não, aqui eu tiro. E vai. Cuidado, Marcio. Você deve tá por aqui. Viado, ele machucou, vai eu pra caralho. Eu quase peguei ele, mano. Mas o mato tá muito alto. Ele deve tá no meio da soja, viado. Deve tá. Tem um bagulho lá no meio, velho. Ele pode ter oito pra lá. Caralho, viado. Sabe o que que é isso aí? Ladrão de moto, tá ligado? É, pode ser. Ladrão de carro. Aham. Tem que esperar alguém da bobeira, mano. Você chegou da voz de prisão nele? Tem. Mas ele saiu correndo no meio do mato. Eu achei que ele ia tentar arrancar sua arma, mano. Ele tentou arrancar sua arma, não? Não, né? Chegou perto, mano. Mas eu ia... Mas você tava perto, por isso que eu não adirei. Eu tava perto. Se eu tivesse perto, já bagaçado. Eu tenho que ir acertar você, tá ligado? Você tem que se arraba alguma coisa ou não? Não, não vi, mano. Foi muito rápido, mano. Foi muito rápido. Mano, foi muito, muito rápido. Jair, eu vou quebrar aqui pra direita, mas já vaza. Vamos parar ali em algum lugar com luz pra olhar o que quebrou na moto. Demorou. Aqui também... Aí. Aqui também é perigoso, mano. Vai, vamos vazar. Vamos parar lá no lugar lá. Bom, chegamos em casa com um joelho a menos. Sei lá, aconteceu, mano. A moto caiu pra aquele lado. Mas machuquei esse joelho. É porque ali a moto tem esse bagulho grande aqui, tá ligado, galera? E a perna caiu pra dentro. Qualquer coisa que você faz, você... Eu achei que bateu assim, eu caí com o joelhão. Eu rasguei minha calça. Não, sem falar que eu tô... Mano, cheio de terra na mão. Nego, olha isso aqui. Minha pistola cheia de barro. Cheia de terra, mano. Piada. Galera, agora nós vim aqui pra ver os prejuízos. Ó, a minha noite agora é certinho. Aparentemente, acho que não pegou na carenagem, mano. Que é o mais caro, tá ligado? Deixa eu até desligar ela. Ó, a luzinha lá não tá parando. Ela não tava assim, quando eu sei de casa. Beleza. Aparentemente, não pegou nada aqui. Pegou uma coisa aí, não escape nada. Aqui só a maquia deve ser sujeira. Ah, sujeira. E aqui, ó. O problema maior foi... Aqui que pegou o bagulho. Graças a Deus, mano. Mas eu acho que não riscou, tá ligado? Aqui, mano. Ficou até pedra, né? É, mas eu acho que é só terra. Então, assim, não interferiu nada. A sorte que ela tem esse motorzão pra fora. Meio que forma um slider, tá ligado? Mas sorte que a moto, mano, não fez nada. Então, mano, seria uma burduada, hein? Nossa, nem fala, mano. É um negócio de louco, né, Renato? Agora, tipo assim, nunca aconteceu isso comigo ali, tá ligado? Já aconteceu de alguém tentar entrar dentro do meu carro. Às vezes era isso também, tava tentando roubar meu carro. É. Mas ali o que pareceu... Eu acho que eles queriam roubar, mano. Parecia muito, só que o cara não tinha nada na mão, pelo pelo que eu vi, né? Eu não consegui ver, porque a hora que você... A hora que ele gritou, você tava na minha frente, né, mano? Eu não conseguia ver. Aí a hora que caímos, que daí eu fui ver o que tava acontecendo, mano, aí... Só que assim, mano, a coisa que eu... Eu lidou com isso todo dia, né, mano? Então, assim, a hora que eu vi, falei, mano, vou pegar, vou pra cima e... Eu achei que você ia atirar nele. Mas é porque você tava junto, você tava... a gente tava embolado. Eu só vi que ele veio pra cima de mim. A hora que ele veio pra cima de mim, eu dei um passo pra trás. Será que ele tentou atirar a sua arma? Pode ser. Eu dei um passo pra trás, aí ele já não vinha, né? Aí eu afastei. Aí eu acho que na hora que ele viu que era uma arma, tipo, real mesmo, ele já... Aí eu peguei e falei, mano, agora eu vou pegar. Daí eu só não atirei porque eu não via você, mano. Eu não sabia. Às vezes vai que você tá na frente, né, mano? Não, o maior medo que o Marcio saiu foi que eu retalhei o cara lá na soja. É, eu fui. Viado, eu olhei pra trás e eu falei assim, fodeu. Eu tava sem nada, mano. E eu fui e daí eu fiquei preocupado. Eu falei, mano, se tiver em dois e o outro pegar o Renato. É, então. Aí eu não sabia se eu ia ou se eu voltava. Daí eu fui até um pedaço e já não consegui. Mas eu não consegui levantar a moto. Mas sorte que... Agora, tipo assim, sem mancar. Imagina, galera. Se numa dessa... Mano, o bagulho que eu não falo que destino é uma parada muito louca. Eu acredito muito destino muito em Deus, tá ligado? Imagina se uma dessa... Quando eu tô com a moto, galera, eu vou explicar pra vocês. Quando eu tô com a moto, eu não utilizo o Airsoft. Pode ver nenhum vídeo meu você vai ver com a moto, com o Airsoft. Por quê? Porque, é... Não, tipo assim, a Airsoft, ela tem que estar ou na bolsa da moto. Então, mano, é mó trampo. E pela lei, eu não posso andar com o Airsoft na cintura. É, não pode. Então, é... O Março sabe. O Março é um policial. Ele sabe que, mano, eu respeito todas as leis que tiver. Quando a gente vai numa lenda que é uma propriedade privada, a gente leva as Airsoft tipo no porta-malas. Aí chega lá, a gente tira as Airsoft e aí sim, aí entra o lugar e sai, tá ligado? E quando vai embora, o cara traz as Airsoft e coloca ali. Só que como ali, querendo ou não, ali, ali é complicado, tá ligado? Tava de moto. Eu não vou ficar com uma arma na cintura. Eu não tenho porte de arma, tá ligado? Eu não tenho isso. Eu não podia estar com nenhuma Airsoft. Agora, você imagina como o bagulho de Deus é louco, mano. Se eu tivesse com a minha irmã sem arma nenhuma. É verdade, Renato. Isso aí é uma coisa, mano. Porque é o seguinte... E eu já fui com a minha irmã lá, mano. Foi, então... Cara, que perigo, viado. É Deus, mano. É Deus. Porque é o destino. Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. A gente saiu pra ver uma lenda, mano. Olha o que virou. Pensou? Você tá com outra pessoa. Não precisa, às vezes, sua irmã. Às vezes, uma outra pessoa. O Renan, o Boquinha. Entendeu? Já era uma coisa... Imagina mais minha irmã, né, mano? Querendo ou não... Menina ainda. Era bem pior, graças a Deus. Fazer algum mal pra ela, tá ligado? Então, mano, foi... Nós voltamos esse ano. Deu já ruim logo na primeira, mas sorte que eu tava com o Márcio. Acho que o cara viu o pistolão do Márcio. Pra trás, recuo. Mas é isso, galera. Agora, eu sempre vou em galera lá. Eu não recomendo ir em dois, assim, de moto. Mas eu tinha que ter colocado essa moto numa lenda, tá ligado? Mas eu já vi que só ela não dá, mano. A gente precisa agora, imediatamente, de uma outra moto pros Castelo de Lenda. Um apoio. É, um apoio. Aí a gente usa essa. Tô pensando em uma XT, mano. Legal. Não a XT do Renan. Eu já nem sei o nome da XT do Renan. Vou comprar outra XT pra fazer o modo de apoio dos Castelo de Lenda. Aí vai quatro caras. Aí vai quatro caras. E o cara já pensa duas vezes, porque, tipo, às vezes não só o cara podia imaginar que você tava sozinho. Sim. E porque, mano, fui do nada. Saiu do meio do mato. Eu acho que ele nem te viu, mano. Não, eu não vi. Eu não vi ele, porque a hora que você gritou, você tava... Não, mas assim, eu não vi ele, só que eu acho que ele não te viu. Ele chegou que tava sozinho. Porque ele pegou no meu braço, ele pegou no meu braço forte assim, mano, e derrubou a moto. Foi agora. Aí do nada você apareceu. Depois que a gente caiu, mano. É. Depois que a gente caiu que eu fui entender, porque eu também tava sem entender. Eu tava atrás, aí você fica na minha frente, a visão tampa, e eu tava enxergando pro lado de cá. O bagulho veio do outro lado, mano. Sim. Nosso negócio... Tá louco, mas valeu, mas tamo junto, vamos pras próximas. Valeu. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like agora. Sorte, mano. Sorte que não aconteceu nada. E... Ai, sorte, mano. Sorte que eu não vou usar a distância pra arrumar essa moda. Tamo junto, mano. Nois, hein? Até a próxima lenda. Foi. Tchau, tchau, tchau.